Pombas asa branca, sabiás, trinca-ferros, um casal de coleirinhos e o majestoso tico-tico-rei. No total, 13 passeriformes, ou simplesmente passarinhos, reabilitados pelo CRAS Pro Arara, foram enviados hoje para a última etapa de recuperação, antes de serem soltos na natureza, em uma área sob responsabilidade do Instituto Flora Vida, de Botucatu. O Pro Arara ainda não tem um recinto para treino de voo dos passeriformes, que são esses menorzinhos, trinca-ferro, coleirinho. E aí, num convênio que a gente faz com um outro CRAS, que é o CRAS de Botucatu, que também é área de soltura, eles concordaram em trazer um tucano, que eles não têm área para treinar o tucano e a gente tem, e eles levam os passeriformes para treinar voo lá e já serem soltos por lá mesmo. Então é uma cooperação de dois centros de reabilitação, o de Araras com o de Botucatu, para o melhor bem-estar dos animais. E além da soltura de aves e o acompanhamento destas em vida livre, o Instituto promove outras atividades. A gente trabalha também com a questão da educação ambiental na instituição, como uma das vertentes em todas as frentes de trabalho. E a gente tem parcerias com o Hospital Veterinário de Animais Silvestres, da Unesp, que é o CEMPAS. E essa parceria com a Unesp proporcionará às asas brancas reabilitadas no Proarara a participação em estudos desenvolvidos na universidade. Tem duas pombas asa branca que vão, inclusive, participar de um estudo sobre a alimentação desses animais lá na Unesp de Botucatu. E para essa viagem rumo à retomada da liberdade, que deve durar cerca de duas horas e meia, cuidados especiais são adotados para o bem-estar das aves. O transporte é feito em caixas pequenas, até para o pássaro não se debater muito e não conseguir se machucar muito também. Eles também são embalados para ficar meio escuro e eles ficarem com menos estresse possível. Ao chegar lá, eles vão ser soltos em lugares bem maiores do que eles estavam aqui. Um local apropriado para treinamento de voo dos parceria e formes. Então, para onde eles vão lá, eles vão estar muito mais felizes do que aqui, com certeza.